Música Sabino, bom dia, eu vim aqui te agradecer por tudo que você fez Sim como você prometeu que você ia conseguir o médico pra minha filha Você já conseguiu hoje, já conversei com o médico, já me deu uns exames pra mim fazer Quando eu tiver com os exames na mão, voltar com ele novamente Pra ele poder dar o laudo dela todo E o doutor Dante me atendeu muito bem Só tenho que te agradecer por tudo e toda a tua equipe que são maravilhosas Prometeu de me buscar em casa pra trazer minha filha pro médico E eu trouxe aqui minha filha, tá aqui ela no meu braço Só tenho que te agradecer por tudo, Sabino Porque tu só é uma pessoa pra ajudar tanta da gente Porque a gente sabe teu sofrimento também, a tua luta também E mesmo assim tu nunca esqueceu daqueles que a maioria da população esquece Tu tá pra ajudar a gente, só tenho que te agradecer Muito obrigado por tudo Então pronto aí, vocês já assistiram agora a Noelle, né? A Noelle, né? A Noelle, né? A Noelle, e graças a Deus tá tudo certo E nós vamos depois, a nossa equipe sempre tem que entrar em contato Ver como é que tá a situação E a senhora ligue também pra gente, por favor, que a gente quer saber Como é que tá a saúde da Noelle Nós estamos chegando ao final do programa E eu quero agradecer pelo lugar de Deus a você E não deixando aqui, não esquecendo de lembrar que dia 4 de março Nós temos um ponto marcado com o grande show que vai acontecer No aniversário da nossa igreja, o Mie, a Fode Lins Confirmado dia 4 de março em Manaus Nós estamos fazendo um grande show E eu vou anunciar pra vocês Onde é que vai ser esse show Aberto, você não vai pagar nada Nós queremos abençoar a sua vida Fique com Deus, um forte abraço E até amanhã, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã Aqui na Band Amazonas